Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Chegou novidade na Autovídeo, Nego Barra Novidade? Novidade Aparece, vou falar para você, hein As últimas novidades que chegou aí eu gostei Todas as novidades estão chegando Do modelo E a gente é uma das oficinas que está mais preparada para fazer esses testes, né? Exato Porque a gente tem moto que corre E tem moto de todo tipo para correr As nossas motos são as mais rápidas do momento No dia de hoje, né? É, amanhã pode não ser Na categoria, né? É, isso aí mesmo, rapaziada Então, olha o que chegou para a gente aqui, ó Rapaz, olha aqui Olha isso Quem já viu, quem já conhece, quem já viu falar Desse famoso Carflex Mano Top, mano Cabo de carro, né? Cabo de carro? Então vai aí, que cabo de carro Toma aí seu cabo de carro Rapaz, olha aqui, ó Esse daqui é para Twister Olha aí, deixa eu ver É um adesivo? É um adesivo, mano Nossa, Carflex Tem um vale de refeição aqui também E está em inglês ainda, viu? Electronic, resistance, spark, ó Ah, ele mandou um negocinho Nem sei ler em inglês Ah, é para o termo retrato Você vai fazer a união, não é? É, como é o nome desse bagulho aí? Nem sei o nome desse bagulho aí Mano, mas que bagulho de louco, rapaziada Olha isso daqui Que top, mano Não, esse é bom, né? Para que serve isso aqui? Isso daí para que serve? Você não sabe para que isso daí serve? Não Isso daqui é um cabo de vela, filho Então, está vendo aqui? Que não está sem aqui? Uhum Então, para não ficar esse cabão grande aqui A gente vai cortar um pedaço Vai pôr aqui Isso daqui, mano É um cabo que ele tem uma resistência Se caso vim, sabe? Muita faísca assim Ela não vai impedir a faísca de passar, tá ligado? Ele não tem uma resistência, então Tipo, limitador, por exemplo É, ele não tem um limitador de faísca Tipo, tem bastante vela mesmo Que tem Vamos supor que a bobina mandar Vai passar por aqui Vai passar Ele tem uma resistência eletrônica Então, é Na realidade, contém dois componentes Eletrônico É isso aí Entendeu? Por isso que isso daqui pode ser chamado De uma resistência eletrônica É isso aí mesmo Interessante também O que que é isso aqui? PRL Acho que era PRF Nossa, Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária do Lago Do Lago Ó Então, tipo assim O que eu ouvi ele falar É que O que a bobina mandar Entendeu? Vai Vai embora E também não tem Não emite Um Sinal de transferência Não dá Não dá interferência No caso aí Eu já vi Moto Com esses aparelhos Essas coisas Que dá interferência Em dinamômetro É mesmo Entendeu? O dinamômetro fica louco Fim Então Esse daqui Então esse daqui Se a gente conseguir Colocar Uma bobina Que manda um pouco Mais de faísca Ele não vai limitar A faísca Vai sortar a faísca Só que tem que ter uma vela Top, né? Boa, né? E também Acho que ele mandou uma vela Ele mandou uma vela Junto Para a gente testar E rapaziada O mais legal de tudo Que Olha aqui O que ele mandou Para a gente fazer Esse teste Para ver se isso daqui Funciona Isso daqui é a bobina Que vai na moto? Onde eu vou colocar aqui, mano? Hã? Aqui assim? Ah, eu acho que é, né? Você põe aqui Mas eu diria que tem que ligar Tem que ligar na tomada Vixe, aí não dá Aí dá ruim Vai ter que pegar o conversor Não, isso daqui É um testadômetro Não tem o dinamômetro? Tem o testadômetro Pode ligar ele no 110 aí O dinamômetro Então, tipo assim Aqui já tem uma bobina Coloca o dedo aí A bobina de carro acoplada aqui, certo? Aqui, ó Esse é um cabo de bróis Qualquer lado? Qualquer lado Tanto faz do lado E aqui, né? Isso, esse é o cabo de bróis É um cabo de bobina de bróis 150 Certo Agora, só pô Esse daqui que é o top É, esse daqui é o Ah, tá Então, para o pessoal entender Aqui é um cabo comum Um cabo comum Esse daqui é só a união, né? É, a união Que é da bróis É uma união isso daí É, na verdade é um conversorzinho aqui É, esse aí Mas, tipo assim, só para Mas, para fazer um teste Mais da hora ainda Sabe o que eu tenho aqui para testar? Cabo de carro E dá para testar? Dá Não, vai testar já Aqui, ó Esse daqui é só um Conversor Não, não é conversor Ele é só um extensor, na verdade É, extensor É só um extensor só Porque aqui, ó Se vocês verem Aqui, ó Aí, ó Então, esse daqui é o cabo Caflex Certo, ó Isso Já Com a resistência aqui dentro, ó E aquele ali é um cabo convencional Do Ambrose É só para poder dar o plug daqui, ó No caso aqui Você vai pegar esse cabo aqui Vai cortar o fio da sua moto Ou deixar ele original Então, vamos fazer um negócio mais da hora também Vamos cortar o desse daqui mesmo Mas já corta isso daqui E põe aí Cadê o cachimbo dela? Cadê o cachimbo dela? Se a pessoa não quiser cortar Também tem opção Entendeu? Porque, tipo assim Como nós aqui Tipo, é moto Barralo e tal Ah, não Ela vai cortar esse trem aí Vai cortar Mas aqui Vamos supor Ah, a pessoa usa Depois quer vender Você entendeu? Aham Como que ela vai voltar original Se ela cortar? É Então, no caso aqui Ela é só emendar aqui Não precisa cortar, né? É isso aí Emenda e coloca ela para dentro, né? Isoladinho, certo? Geral Mas eu vou falar para você Ela não testou ainda Mas está com cara que vai dar bom Eu acho que depois Que o cara pôs daqui O cara não tem mais tirado da vida Vou falar uma coisa também, Henrique Não é só questão de qualidade não Mas o acabamento assim Dele Top É, mano É impecável O cara é bem caprichoso mesmo E agora a gente vai ter que fazer Queimar nitros daqui Para funcionar Tem que queimar nosso nitro 50% Se está lasqueta Então vai Depois não arranca de lá Tem que achar em boa naquela moto? Tem Então beleza Então o Nego Bala vai fazer os testes Para você ver Isso aqui é uma máquina de teste Vamos apagar as luzes depois Acho que vai dar para ver já Aqui vai ser a intensidade Da faísca do cabo Então só para resumir mais uma vez Aqui é um cabo de cá É uma bobina de carro Então ela vai passar a faísca para cá E para cá A mesma coisa E outra coisa também Lembrando que esse lado aqui Está com o sistema eletrônico Aqui o sistema eletrônico E esse aqui é um cabo comum Aqui é uma resistência eletrônica E aqui é um cabo comum É um cabo de uma brosa Mas para o Nego não falar Para não falar que nós está tentando golpear Nós vai pôr um cabo de carro para testar Comum Comum E vai pôr o próprio cabo daquela moto ali Depois nós vamos fazer os testes na moto também É isso aí Mais principal Deixa eu apagar a luz aqui Apagar a luz aí Que agora Vocês já viram Eita ficou escuro Agora vamos ver se a câmera vai conseguir captar Qual dos dois cabos Vai Esse daqui provavelmente tem que sair mais forte né É para sair mais forte Coloca o dedo aí Sai fora Vai É só apertar aqui É só apertar aí O louco Vou de novo Espera aí Deixa eu ver Olha Esse aqui está mais forte Aqui na câmera Parece que estão os dois amarelos Você tem que estar captado de alguma forma Mas assim vai Está mais forte Está mais forte mesmo Daqui realmente rapaziada Ele está passando Mais Energia mais limpa Aqui está mais fraquinho Deixa eu tentar dar um zoom Espera aí Deixa eu tentar dar um zoom aqui Está mais forte Dá para ver Por cima Está mais forte Esse daqui é mais amarelinho É que no olho Aqui eu estou vendo ele amarelo E o outro bem azulzão Vê que a luz acesa Agora para nós ver Tira esse cabo aqui Da K-Flex E coloca um de carro Só para nós ver Coloca um de carro aí Vamos ver se os dois Vai ser mais ou menos igual Vamos fazer vários testes aqui Rapaziada A gente tem que ver Se o produto realmente é bom No caso eu posso tirar tudo aqui É você pode tirar tudo Que esse daí já tem É um cabo de carro Esse aqui Se o bagunça é mais forte Quero ver um cabo de carro normal Na verdade diz que é de competição Os daí É Vamos ver então Está engatado aí Aí Vai Agora então rapaziada Está o cabo da Broz E um cabo de carro Vamos ver se tem que entrar em aqui Ixi Poxa Mais fraco que o da Broz O cabo mano Olha lá Olha aí rapaziada O cabo Vai ser uma coisa Igualzinho Parece que é igualzinho Igualzinho Mas esse momento aqui O que vocês estão achando Esse testes aqui rapaziada Agora nós vamos fazer um novo teste Arranco da Broz agora E coloco o cabo Da K-Flex desse lado Versus o cabo do carro Vamos ver Para o nego não ficar falando Que tem marmelada aqui Para mostrar para vocês Que o bagulho é louco Mano Tirou fora Agora põe o K-Flex aí Competição Fala que diz É de competição Esse cabo vermelho de carro aí De competição o que? Cacete Vamos ver agora Para Nossa Isso é diferente Pô mas não zóia É muito mais que um celular Mano É o celular não está Ceguindo captar O celular não está É não está Ceguindo captar legal não Mas No olho mano Olha aí rapaziada Olha Só vê que o bagulho É bem mais grosso Mano Mas não está com o dedo aí Mano Também Lá mais uma vez Lá uma vez Só vai tirar o tiração de novo Olha aí por cima Como que é a outra É fininha E essa é bem mais grossa Mano E agora Vamos pegar Neguinho A de lá Um cachimbo original Da Fanny mesmo Um cachimbo Com um pedaço Lá do cabo Para não ver Corta um pedaço Que ainda vai cortar mesmo Já pode cortar No meio Mais ou menos Esse daqui Rapaziada Para quem está chegando Agora Essa moto aqui Vai participar Do bololô Que está chegando Um bololô de 190 A gente montou Essa moto aqui Para o Diogo Funcionário novo E também Um piloto novo Que o Nego Bala Está treinando ele Que o menino gosta Então o Nego está treinando E ele vai com essa moto aqui Essa moto aqui É um 190 Piratex Pega o cachimbo De qualquer moto Só para lá E testar aqui Dessa daqui mesmo Pode ser Tem a 160 Aqui Pega esse cachimbo Aí É 160 Já trocado É 160 É 160 mesmo É 160 Ah Sei lá Vai que cara Já trocou Original Então vai Põe aí para a Nego Vai NGK NGK Põe aí para a Nego Vai ver Será que vai dar resultados Na moto Vai fazer o que Será que a sonda vai secar O que vai acontecer Dá para fazer um teste Com o cabo E sem o cabo Com a minha boca Aqui Mas está bom Ah vamos fazer ele Versus o de carro Aí depois nós Coloca o O K-Flex Vai Mesma coisa Mesma coisa Da Brox Por cima Mesma coisa da Brox Agora põe No lugar do carro O da K-Flex Aí vai Aí rapaziada Nossa Que bagulho louco Aqui mano Nossa Rapaziada O bagulho Ele não limita A centelha O que vem de centelha Ele manda para dentro Do pistão Vamos ver agora É uma bobina De A bobina não A O cachimbinho De 160 E o da K-Flex É bem mais forte Mano Mas no olho É muito mais nítido Por cima da Vai Olha isso Mas no olho É muito Muito mais nítido Aqui no final Tá igual Mas no olho Pula aqui um choque É mais um Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai Neguinho Neguinho Nos testes Aqui na máquina Deu bom Realmente comprovou Que tem mais faísca Que tem mais faísca E se a gente colocar O cabo lá E ver o faísca da vela Duro que a moto Ele só tranca Não é mano Ah mas tem uma moto original Para não fazer isso Então é melhor Tem uma moto original Ali uma cargo Não tem nada na vela Tem tem uma vela aí dentro Tem uma vela aí Uma vela NGK Deixa eu falar para você Não adianta nada Você vai colocar aqueles cabos Aquelas velas top da Bisque lá Dá para fazer um teste também Dá para testar né Mas o problema é que a gente tem que Tem uma vela ali de Lamborghini Para pôr aí Mas tem que saber se ela é com resistência Ou sem resistência A gente tem que ver Se ela for com resistência Ela vai Então Tem um pedal Tem que ser na moto original mesmo Ela tem que ser na moto original Vamos pegar na moto original Vamos tentar fazer esse teste Estamos aqui com uma cargo As daqui é carguinha O girinalzinha E vamos ver se vai dar alguma diferença Rapaziada Aqui está tudo original A bobina dela original Tudo originalzinho O cachimbo aqui Tudo filé Bora para o teste Partiu Será que vai dar bom Kreb? Pode Rapaz Aqui na máquina aqui Eu falava para você O bagulho é violento hein Dá vontade Dá vontade de pôr o dedo aqui mano Para ver se o choque vai ser mais forte mesmo Então o primeiro passo agora É a gente arrancar a vela E deixar ali no cachimbo E colocar a vela ali no cabeçote Para nós Para ver a diferença É vamos fazer isso então Com a original Vamos arrancar a original aqui Vamos ver que bicho vai dar Então o cabão acabou de arrancar aqui Olha o choque hein Kreb E agora Vamos ver se vai dar para enxergar aqui Senão vai desligar as lâmpadas Vai vai É que eu vou dar um Vamos ver a distância também É vamos ver a distância Vai Até parar beleza Vai Deu choque? Dá porque a hora que perde o tec O bagulho pula Falei para você Vai mais uma vez ou não? Vai Vai mais um choque no seu Tá porra Agora vamos cá Coloca Agora quero ver com o outro O outro vai se arrombar agora hein O outro vai com alicate É mais fácil mano Agora vamos arrancar E colocar o cabo K-Flex mano Olha aqui rapaziada Vamos Será que ela vai tirar aqui na Japão Vamos lá galera Aí vamos de novo agora Pega o alicate moço Cabo K-Flex agora Vamos ver se vai ser Nítida a diferença Mano Será que dá diferença mesmo? Vamos ver já Porque se der a diferença aqui agora Caguetou Caguetou Aí o bagulho vai Aí o nitrão vai comer surto hein Vamos ver Vai na mão mesmo Kreb Vai 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 Rapaz Peraí Deixa eu dar um zoom aqui Vai Vou sentir na mão também Se o choque é bravo mesmo Ô louco Eu não vou arrancar não Eu vou arrancar não Vai né Vai na boca Vai na boca Ô louco Pega o alicate Pega o alicate Mano do céu Olha aqui Fih o fogão azul Loco o bagulho Tá louco Alguém vai chorar hein Nitro metano Vai dobrar Por centenas Se o quebrador aguentar né Nossa dobrar não Só 20% a mais só No zoom não Vem Maluco do céu Oi Olha Olha Só o barulho Tá ligando Olha o tamanho de fogo Quer fazer de novo Cô Mano apaga a luz Pra levar ele Neguinho Vixe Vai acender Cê é louco Mano Só o barulho Tô escutando barulho Pulando Faz isso daqui Fih Você quer testar Fecha ali Fecha ali Fecha ali Fecha ali Fecha nada Neguinho A janela aqui Tá Tá abrida Você vai disponibilizar A vela pra vender Também Quer testar Rapaz A gente tamo testando A gente vai vender Um kit completo Mano Vai Olha o bagulho Doido Gostei Mano Agora vamos pôr a outra Pra mostrar pra galera Que o bagulho é louco Mano Neguinho do céu Tudo original Ou só troca a vela Põe Põe Deixa com a vela Pra lá e ver Deixa com a vela Pra lá e ver Põe com essa É Põe com essa Pra lá e ver A vela original da moto É Vamos fazer todos os testes Aqui Temos aqui No escuro agora No escurinho Aí ó Essa é a vela original da moto A vela original da moto Vamos ver se a vela Realmente dá alguma diferença também Acho que a vela Não vai dar tanta diferença Mas o cabo mesmo É Vamos ver Dá sim Aqui tá mais amarelo A outra vela É mais azul É Agora põe um cabo original De novo Pra nós ver no escuro Como vai ficar Cabo original Com a vela velha Tá Mano A vela dá diferença É o kit completo A vela Sem resistência E o A cachimbina A A vela sem resistência E o K-Flex Tem que ser um conjunto Tem que ser um conjunto Não Original Não Põe o original O original O bagulzinho original Com a vela velha Pra nós ver agora No escuro Nossa Mano Bagulho que top Nossa Quero ver ali Põe meter Põe meter a sonda lá Senão vai dar merda Vai dar merda Ó Cabinho original Final Cabela Velha Vamos ver Agora no escuro Isso aí mais hoje Ela sai fora Dá top aqui e sai fora Ah Deixa eu tentar afastar Fica amarelinha Mano Nada a ver Nada a ver Bem mais forte A outra Pela câmera Aqui Não pega Agora pega no zóio Não é igual Não é igual Você vê no zóio Que o bagulho é nítido É nítido É nítido Agora nego bala Azulzinho né Nossa Azulzinho mano Agora o bagulho Primeiramente vamos acender a luz Rapaziada Então A gente comprovou aqui Que o maçarico Da Kaflex Com aquela vela sem resistência É bem mais forte É bonito de ver Bonito o bagulho de ver Agora nego bala Agora é com seus testes Fih Colocar na moto aqui ó E fazer os testes Aqui agora É Vai por sonda aqui né Vai por a sonda E Mano Como que não vai saber Se o bagulho vai dar diferença Será que vai dar diferença na sonda Também se fodar é pelo né mano Na sonda Porque a sonda tem que Porque a moto já está acertada né Não é possível que vai colocar O cachimbo Carvela E o bagulho vai tipo Secar a sonda né mano Teoricamente Dá um Pelo menos Vai aparecer alguma coisa Nossa Mas se secar a sonda Se um dá um Pelo Dois Pelo Falar para você Mas então O teste vai ser feito Aqui no 190 Rapaziada ó O nego bala vai colocar aqui E vamos ver Se vai dar diferença Então o neguinho vai dar Fazer o teste Faz o teste com o original E depois faz com Com o Kaflex Vamos ver Que bicho que vai dar aí Rapaziada Então Tá aprovado Kleber? Ah no olho aqui Tá aprovado Agora é só prática Na máquina aqui Foi aprovado Realmente Deu mais faísca Realmente Ele não deixa Escapar A centelha não Fio bagulho E concentra ali Manda mandando E o teste Na moto aqui também Rapaziada Vocês viram que também Deu certo aqui A gente colocou O kit inteiro aqui Uma vela sem resistência Com o Kaflex E até na moto E até na moto também A faísca Que sai da vela É bem mais forte Mano Agora Vamos ver se A gente vai conseguir Fazer a moto Ganhar pelo menos Um 5 por hora 10 por hora Com mais Procedor de nitro Rapaz 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 Ganhar 5 por hora GPS Pensou Meu pai amado Já vai dar 200 por hora Você está doido Então é isso A gente vai ficando por aqui Se vocês gostou do teste Deixa nos comentários O que vocês acham desse cabo Quem usa Comenta aqui E quem é novo Está conhecendo agora Já já Logo logo A gente vai ter Para venda Esse kit aqui O cabo Com a vela E vai ter vários modelos Esse modelo aqui mesmo Acho que é para Twister É que muda Ele mandou vários modelos Aqui Que na verdade Só muda O formato Aqui No caso daqui Diferente Está vendo Para cada modelo de moto Já vem com o cachorro É isso aí Para cada modelo de moto Para bis Para as motos Que é mais curta E tudo A gente testou Esse de carro aqui Fala que é de competição Não prestou não Não deu bom Não Deu bom não Esse cabo é diferente Esse não prestou não Por ser de competição Não prestou não Mas esse Carflex aqui Eu vou falar para você É o do momento É o que vai ter de bom Aqui para Para a galera Dos motorzão E também Das motinhas Né mano Porque Você colocar um cabo Desse na motinha Ela vai fazer Que vai ficar um pouco Mais econômica Se ela estiver meio que Dando excesso ali E o doido queimar Fica mais lisa Fica mais limpo Para andar né Principalmente as injetadas Aí mais a injeção Vai corrigir Para tirar ali O combustível E deixar ela bem sequinha Com a queima melhor Para mostrar a onda melhor Isso aí então rapaziada E está saindo um motorzão Aqui ó Já está para fechar Já Carbondes aqui Está quase Ainda está na pré-montagem Ainda aqui A gente está analisando A altura Teve que fazer Alguma adaptação Na carcaça E aí mais tarde Já está fechadinho 170 cilindrada Cê está doido Injeção ainda Injetadinho Então isso aí Negobala Essa moto funciona hoje Vai sair o vídeo Dessa moto aí funcionando Vamos Vamos gato Então é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Lúcio